Uma forte ventania acompanhada de pancadas de chuva causou pânico e rastros de destruição em várias cidades do sertão da Paraíba. Em Piancó, o forte vento derrubou parte da parede da escola estadual Beatriz Loureiro Lopes. Vizinhos informaram que se assustaram com o barulho do vento e a queda do muro. Já na cidade de Souza, foi o teto do posto de combustível que fica no centro da cidade que cedeu com a forte ventania. Em Cajazeiras, o estrago foi ainda mais assustador. Uma antena de telefonia móvel que há meses atrás havia sido instalada de forma irregular na zona norte da cidade, desabou e por pouco não causou uma tragédia. Em sua página nas redes sociais, o professor de filosofia Damião Fernandes, que havia denunciado a construção da antena, lamentou o fato afirmando que o que era previsto aconteceu. Outras cidades também registraram ocorrência de chuvas, a exemplo de Taporanga, Bonito de Santa Fé, Pedra Branca, Boa Ventura e Pombal. Tchau. Tchau.